Música Vamos começar pelos fungos. Os fungos, como todo mundo chama de bolor, é aquilo que dá na parede, é aquilo que quando os lugares são úmidos aparece. Vocês conhecem muito bem aquelas manchas na parede, isso vem da umidade. Então é muito comum, por exemplo, em armários, onde a parede do armário é encostada na parede do banheiro, onde é um local muito úmido. Então sempre tentar combater esses locais úmidos. A pessoa inalando isso já pode provocar uma piora bastante importante das alergias. Então é muito importante combatê-las. Coloquem janelas, deixem mais claros, usem aparelhos que desumidifiquem o ambiente, que só isso já vai combater bastante o bolor e o fungo. E muito importante, onde o fungo gosta, o ácaro também gosta. E o ácaro é um alérgico extremamente importante nessas alergias. Outra causa bastante importante de alergias são os cães e os gatos, os animais domésticos. E nós estamos cada vez mais criando esses animais dentro de casa e dentro do quarto. A pessoa que tem alergia pode ter uma piora bastante importante da sua rinite e da sua asma. Algumas dicas simples são, primeiro, o banho frequente desses animais já diminui bastante a alergenicidade. Outra possibilidade é a castração, que mudam os hormônios e acabam produzindo menos alérgios. Com essas condutas você já vai ajudar bastante. Mas primeiro, não deixe ter um contato muito grande, principalmente com o dormitório, com o quarto. Outra causa bastante importante de um agravamento dos problemas alérgicos é o cigarro. Então, casa onde tem criança que tenha asma ou rinite, não pode entrar o cigarro. Então, se os pais fumam, não fumem dentro de casa. Fumem fora de casa. Melhor ainda, nem fumem.